O que ninguém sabe, ninguém estraga Se é então gosta, apaixonante seu coração Foge comigo! Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa, foi nada não Virou conversa, esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa Virou conversa, esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo a minha boca Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa É o HC Fala meu amigo, meu irmão, Tati Sou um ferinha Sou um ferinha Eu sempre vou ser o assunto Repertório novo Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai, até beija Mas não me supera Você não combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina Com essa galera Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não me supera A qualidade Que você procura Sai, até beija Mas não me supera Você não combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta de mim Pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você não combina Você não combina Com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Tua saudade Já não é tão forte A tua voz Me passa a incerteza Tu tem certeza Que quer ir embora Se for já sabe Que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa E essa rapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É a sua partida Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço Isso é a sua partida É a sua partida É a sua partida A de M divulgações A qualidade Que você procura Dessa vez Dessa vez Qual será a desculpa E essa rapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Eu recomeço A sua partida Faxiou Sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Ajeitou Não recair Meu recomeço A sua partida A fumaça Acaba com meu pulmão A bebida Destrói o meu fígado A saudade Afoga Meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem De ficar Falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem De falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem De ficar Falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem De falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem De ficar Falando mal Dos meus vícios Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um vador Sabado O pau quebrou Hoje nós bota pegado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro É cheirão na brasa E a carne Subiu o cheiro Tem velho E tem novo Dançando bem coladinho Nós tomando cano E tira gosto Contos Farra na cidade Parra na cidade É libo Trai apague De balada Vaquejada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Farra na cidade É burra Trai apague De balada Mas a queijada É vaquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada É vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Salvador, o pau quebrou, é o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Tem cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Mas tomando cano e tira gosto com Farra na cidade é ponta e apagou de balada Mas a raquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a raquejada é vaquejada Farra na cidade é ponta e apagou de balada Mas a raquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a raquejada é vaquejada Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem pode te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Bota pro jogo meu filho Senta ou gosta Apaixonando seu coração Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fã de você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria Bem melhor com o HC E para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Cávis baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpado fui eu E pra levantar teu ego Eu costumo mentir Será que tô sendo um povo E não te assumir As verdades correrão Pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não vivem para sempre Cara de mentir Cara de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Cávis baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Você me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Olívio Vem Cabeças nos céus Os pés no chão Quando te vejo Eu sinto no peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Acredita em Deus Esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações Tivemos esses meses Minha planta vira o sabe Ela no rastro E com tabaco Conta as histórias No carro Nós sabe viver Cê me libertou Por favor fique Quem foi que te enganou Com essas fanfic Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem! Alô! Meu parceiro Johnny Estúdio Evans Goladão Poeta, eu gosto de história, menino! E pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria Em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração O que eu tenho Eu지도 o que eu dor A noite ela pronta pra atingir o seu ex Opa decotada, mal intencionada As vinte e duas ela sai de casa As vinte e três ela já tá na balada Mas zerou hora ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar sua roupa do seu azar Contagem é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o... Toda descabelada, maquiagem borrada E voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o... Vê com a cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar É sucesso, a gente toca Vai Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o leito ou costa, você só encontra uma vez Mas de três ela já tá na balada Mas zerou hora ela já zerou duas garras Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar sua roupa do seu azar Contagem é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o... Vê com a cara de choro Com um salto na mão, artigo e divulgações Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar Quatro da manhã cê pega o... Vê com um salto na mão Vou dar descabelada Vou dar descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar Segura aí a dez Segura aí a dez Vê com uma cara de choro Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar Quatro da manhã cê pega o... Vê com a cara de choro Com um salto na mão Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Toda descabelada Saiu pra arrasar É sucesso, a gente toca Puxa dez Continua Puxa dez, repertório novo Mais um caminhão chegando do Maranhão com um grado Sábado, o palco quebrou É o HC Tá tendo pé de serra Eu ajudo o juazeiro Levanta a taça e a gás Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando bem coladinho Nós amanhã segunda Vistora Vistora na cidade é bom Praia pra água de balada Vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada Vaquejada Cidade é boa Praia pra água de balada Vaquejada A galera de Sebastião É diferenciada Vaquejada É repertório novo É repertório novo A gente toca Parte de divulgações É o HC Fui 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 Mais um caminhão chegando do Maranhão com um grado Vistora Fui Fui E novo, dançando bem coradinho Manhã é senhora Parra na cidade é bom Praia pra água de balada Pra queixada é A galera do interior Mas a queixada é pra queixada Parra na cidade é pra queixada A galera do interior Mas a queixada é pra queixada Arte M divulgações A qualidade que você produz É em primeira mão e a celeste do HC 6.0 A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade destrói o meu peito E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Você sabe o motivo A razão e a razão A razão e a culpada Só te esqueça assim Anestesiado Repertar o meu peito Repertar o meu peito Amores mal vivido A razão e a culpada Então Então Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão matando Se eles estão matando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Repertório Isso aqui não é música não Isso aqui é um tiro É um tiro E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL